Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você e óbvio assim isso também ajuda bastante, você tá dizendo, olha, o trabalho que o Marcola tá desempenhando aí é algo realmente relevante. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Meta é multada em 309 milhões de euros por forçar os usuários a aceitarem anúncios personalizados, então só pra você ter ideia, existe a diferença aí de anúncios personalizados e não personalizados. Como funciona? Os anúncios personalizados, eles atuam com base em seus interesses voltados à busca, voltados a método de comportamento dentro da plataforma. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você tem o costume de ler livros, você lê muito livro, 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 você muito provavelmente vai começar a, dentro do Facebook, fazer parte de grupos de leitura, você talvez vai fazer parte de, curtir páginas que tem a ver com livro, você vai começar a seguir esse tipo de perfil e buscar esse tipo de conteúdo. Então, por consequência, o Facebook, quando alguém for anunciar, ele vai te mostrar um anúncio que tem a ver com livros. Essa é a ideia, esse é o conceito de um anúncio personalizado. Agora existe, em algumas plataformas, ou talvez em todas, ou na maior parte, enfim, o recurso pra você desabilitar os anúncios personalizados. Então, muitas vezes, você vai estar acessando algum site, alguma plataforma, e você que gosta muito de livros, você que gosta de, tem os seus determinados gostos, vai ver um anúncio extremamente genérico. Você não cozinha, não gosta de cozinhar, o negócio é só comer e pedir comida no iFood. De repente, vão te oferecer um curso de gastronomia, sendo que você não tem o menor interesse em gastronomia. Vão te oferecer aí panela, né, de vez em quando aparece pra mim uns anúncios de panela, até hoje eu não sei o porquê. Mas enfim, eu não gosto de cozinhar, eu só gosto de comer, cozinhar eu não gosto, né, ainda bem que tem minha esposa que cozinha aqui em casa. Mas então, daí pra mim, às vezes aparecem alguns anúncios genéricos. São anúncios aí que o pessoal faz, sem classificação, sem segmentação, são anúncios mais baratos, porém menos efetivos. E o que acontece é que, pela lógica e pela regra da União Europeia, uma plataforma, ela tem que dar a opção pro usuário de que os seus dados não sejam usados para fins relacionados a anúncio. E a União Europeia, então, tem uma lei, tem uma regra que aponta isso, tá, ok. E o Facebook não deu essa opção aí pras pessoas. Só que, assim, cara, o Facebook é uma empresa privada, sabe? Ninguém é obrigado a ter conta no Facebook. Ninguém é obrigado a usar o Facebook. Ninguém é obrigado a ofertar qualquer... Enfim, usar o Facebook de qualquer forma, ó. Igual aqui pra mim, eu falei mulher, né. Começou a aparecer anúncio de roupa íntima de mulher aqui. Começou a falar de mulher do nada, apareceu. Não, você pode achar que é coincidência, mas não. Existem os algoritmos aí que buscam nossos interesses, enfim. O Google funciona o tempo todo, enfim. Bom, eu já fiz um vídeo só falando sobre isso, lá no canal Marcos Eduardo. Quem sabe a gente se aprofunde um pouco mais nisso depois. Mas o que acontece é que, então, pô, ninguém é obrigado a usar o Facebook. Se você tá insatisfeito com qualquer regra, qualquer coisa que tem lá dentro, você não usa. Você não usa a plataforma. De mesmo modo, um tempo atrás, a mulher falou, ó, eu vou falar uma palavra parecida com o que aconteceu no metaverso, tá. Ela foi estirpada, entendeu? Não é palavra exata, mas é uma palavra similar, né. Ela sofreu uma espécie de assédio lá dentro. Os usuários começaram a passar, a fazer e falar coisas com ela ali dentro que ela não queria fazer. E ela ficou lá sofrendo a ação, sofrendo a ação, aliás, sofrendo a ação. Vendo o avatarzinho dela, o bonequinho dela, sendo vítima daquilo. Então, assim, ela poderia deslogar, ela poderia sair, ela poderia fechar, ela poderia desligar o computador, ela poderia puxar o negócio da tomada, se foi pelo celular, ela poderia desligar o celular, poderia desinstalar o aplicativo, poderia cancelar a conta dela. Mas não, ela ficou lá, ah, você já assistiu o Chaves? Tem episódio no Chaves, que, na verdade, já, eu acho que várias vezes aconteceram, que a pessoa segura a mangueira, segura aí pra mim, segura. Daí a pessoa vai lá, abre a mangueira, a pessoa fica molhando a cara, e em vez de tirar a mangueira da cara, continua lá, se molhando com a água, que nem um idiota. É o humor pastelão. Então, isso aqui, nada mais é do que o humor pastelão europeu. Porque isso daqui não é mais nada além de uma piada. 390 milhões de euros por conta de uma regra de uma plataforma privada que ninguém é obrigado a usar. Então, isso daqui não é a doença da sociedade, isso daqui é um sintoma de uma sociedade doente. O pessoal clamando aí por, clamando aí por, é, regras e intervenção estatal pra tudo. A Argentina teve um gasto gigantesco, que eu acho que o Brasil também vai acabar tendo. Olha só. Província Argentina gasta milhões com amplificantes sexuais. A compra foi criticada pela oposição. Em mesma severa crise econômica, a província de Buenos Aires adotou uma medida no mínimo polêmica. Gastou 500 milhões de pesos argentinos, cerca de 15 milhões de reais, com lubrificantes sexuais. A compra foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu tô vendo aqui que com 19 dedos comandando as terras tupiniquins, talvez a gente tenha que fazer um gasto similar, porque a situação pode ficar feia. Menino de 10 anos acerta 6 dezenas da mega da virada, mas mãe não registra o bilhete. Olha a cara aqui do jovem rapaz. Que tristeza. Nossa, eu acho que essa mãe deve ter ficado arrasada com essa história, né? A mega da virada foi o motivo de uma grande decepção na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Uma família foi impedida de se tornar milionária após a mãe, linda Inês, não registrar o bilhete do seu filho, Pedro Henrique, de 10 anos, que teria acertado 6 dezenas sorteadas. Em entrevista a uma TV local, a Diário do Sertão, Inês afirmou que, noites antes, chegou a sonhar que seria a grande vencedora do prêmio. Ela comprou jogos para ela e Pedro, que no início registrou uma sequência de dezenas e foi alterada pela mãe para mudar a disposição dos números, muito próximos. Segundo o linda Inês, o garanto havia marcado os números, tal, 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 que viram ser sorteados no dia 31 de dezembro. Rapaz, pior que tem oportunidades que a gente vê na vida e talvez nunca voltem. Eu entendo que cada um escreve seu futuro, cada um faz o seu dia a dia, molda o seu futuro e tudo mais, molda o seu amanhã, cria suas próprias oportunidades, mas de vez em quando aparecem oportunidades na nossa vida que a gente acaba não aproveitando. Abertura 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 Obrigado.